Olha aí, a nova animação da Pixar, o Luca, não está estreando no cinema, está estreando diretamente no streaming. A gente vai fazer o nosso veredito aqui desse filme fofo. Bom, vamos começar do começo, Hessel, porque assim, primeiro de tudo, né? Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e apertar o sininho para receber todas as notificações porque tem mais filmes da Pixar vindo aí, se a animação é o seu negócio, aqui no Omelete você vai achar tudo. Eu acho que a Pixar tem uma coisa aí que eles vão intercalando, né? Tem alguns filmes que são mais acessíveis, eles são mais bem-humorados e é muito voltado para a comédia, é uma narrativa bem direta e tem os outros filmes que são mais espiritualizados, que são mais cabeçudos, né? Cheio de conceitos diferentes aí. Na época do Divertidamente foi um pouco assim, a gente teve o Soul no ano passado e agora a gente tem esse filme do intervalo aí, né? Que é o filme um pouco mais divertido, um pouco mais fácil de ver, assim, ele não tem aquela coisa de níveis muito diferentes e tal. O Luca basicamente são dois cenários e é uma história de uma hora e meia sobre dois meninos aí que são criaturas do mar e eles decidem aí, eles estão na puberdade, né? Eles decidem ir para uma vila porque eles querem comprar uma Vespa, eles querem ganhar uma Vespa e desbravar o mundo e é toda aquela coisa da puberdade, mas ao mesmo tempo está num universo de fantasia. Mas é um filme muito, muito acessível, muito fácil de ver. É, eu acho até que ele é um pouco anterior à puberdade, né? Ele é aquela, assim, eles estão chegando na pré-adolescência. A sensação que eu tive vendo o filme, primeiro, é que ele tem um olhar muito infantil, é como se a gente estivesse explorando a Riviera Italiana realmente com os olhos de uma criança que está curiosa, que quer descobrir o mundo, que tudo é muito novo, né? É quase como se, eu pelo menos tive essa sensação, como se o linguado do filme Da Pequena Sereia retivesse a própria história, né? Porque é um personagem muito medroso, que não conhece o mundo, mas está doido para conhecer e fica nesse dilema do medo e curiosidade, medo e curiosidade. E quanto mais ele conhece, mais ele quer conhecer, né? Então é muito fofo, é muito gostosinho de ver mesmo. Eu gostei de ver, primeiro, porque eu achei super engraçado. Eu acho que tem uma coisa na animação, assim, de como a fisionomia dos personagens e como a gesticulação dos personagens, elas são animadas na Pixar e tal. O Sol tem muito disso também, especialmente com gatos. Você bota os gatos nos filmes da Pixar e é incrível. Eles conseguem fazer isso de um jeito excepcional. E o look é hilário. Tem as cenas todas com jantares e as cenas com os gatos, com o gato, e peixes e gatos. Cara, sério, eu gargalhava aqui em casa, porque a gente teve o acesso ao screening da Disney e tal. E, cara, realmente é muito engraçado. E eu acho que, pra mim, o destaque, primeiro, antes de mais nada, assim, é essa coisa de ser um filme muito hilário. Então, tipo, tem todo o jeito que você interpreta o que tem no filme e tal, mas eu acho que, primeiro, antes de mais nada, esse primeiro nível, assim, o nível da superfície é, nossa, tipo, personagens muito bem animados e uma coisa de um timing cômico e uma comédia física no jeito como eles se movem e tal, que, pô, pra mim já me pegou logo de cara. É, não, eu concordo super com você, até pelo modo como ele foi animado, assim, você vê que ele tem um visual um pouquinho diferente do que se convencionou a ver na Disney, né? Ele tem quase um quesinho de aquarela ali. E nos momentos que os personagens, eles se transformam, né? Tem todas as piadinhas com a água, né? Quando molha só o cabelo ou molha só a mão. Tem toda uma brincadeira de aquarela mesmo, que é muito bonito. É muito bonito de ver e realmente compõe esse clima leve, né? Essa coisa realmente de uma história de verão, uma aventura de verão, que, assim, honestamente, a gente precisa em tempos como esse, assim, a gente não precisa só de filme cabeça. Eu acho muito positivo que a gente tenha uma aventura leve, que fale sobre curiosidade, que fale sobre... Realmente que não tem problema você não saber, desde que você queira saber, né? É realmente abraçar as diferenças e isso é muito gostosinho pra criança, né? Porque Soul, ele é um filme muito adulto, né? Ele é um filme acessível, tudo mais, assim, ele tem várias piadinhas que tornam ele mais palpáveis pra criança, mas ele é um filme que foi feito, basicamente, pra falar com uma geração mais velha. E quando você pega, volta, né? Dá esse passo pra trás e realmente abarca as gerações mais novas, que realmente, gente, se tiver quatro anos, ele vai conseguir se divertir com as piadinhas, sabe? Do mar, de você querer ir pra lá e... Você vai identificar até o dilema dos pais, assim, essa coisa que a gente vive em constante medo, né? De ser exposta à violência, ser exposta... Então, quando você vai pra esse universo de Luca, você consegue falar com uma geração muito mais ampla, assim, de uma forma muito mais leve. É isso, leve. É, eu acho que no caso do Soul, você tinha muito uma coisa dos conceitos, né? Os conceitos, eles... O filme trata de vários temas e tal, mas isso tá tudo escrito no texto do filme, né? No caso do Luca, não. No caso do Luca, ele é muito mais acessível. Eu acho que os filmes da Pixar, no geral, eles são muito bons, tanto pra quem é criança quanto pra adulto. E no caso do Luca também é assim, mas ele é mais acessível, como você falou. Ele é mais acessível pra crianças pequenas. Mas, ao mesmo tempo, quem é mais velho, pô, vai pegar uma porrada de coisa, vai pegar as referências ao cinema italiano. Desde as comédias Mario Monicelli, Marcelo Mastroianni, o jeito como os personagens se comportam ali, né? Tem uma coisa de caricatura italiana que é interessante. Na verdade, é uma coisa bem legal do filme, porque a gente tá nessa época politicamente correta e tal, e o filme fala sobre muita coisa de tolerância também, mas, ao mesmo tempo, ele pinta um retrato ali da cultura italiana que poderia soar meio preconceituoso e tal. Mas, na verdade, fica uma caricatura que é muito afetuosa, e eu gostei, assim. Porque o diretor é italiano, ele tinha feito o Luna, né? Que é um dos curtas da Pixar. Então, ele fala meio com lugar de fala ali, ele tem propriedade pra dizer. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o filme, ele se encontra ali nessa caricatura, e ele consegue transformar isso numa coisa afetuosa, acessível, engraçada, acima de tudo, que não é xenofóbica, sabe? Sim, até porque ele tem um ar nostálgico, né? Você consegue ver que não é necessariamente ambientado nos tempos de hoje. Ele tem o figurino dele, tudo ele remete aqui quase a uma memória mesmo do diretor. Eu, pelo menos, tive muito essa sensação. Então, pra mim, essa... Não vou falar que beira a xenofobia, porque não beira, mas essa caricaturização que você menciona, eu acho que ela é realmente muito bem-vinda, assim, né? Ela é muito respeitosa. Até pelo vilão, assim, o vilão é uma coisa ridícula, né? É aquele italiano que você vê realmente em filme americano, quase, né? De, tipo, o estereótipo do estereótipo. Mas é bem-vindo ali, porque é, tipo, um adulto querendo competir com criança. Ele é pra ser ridículo, né? Então, pra mim, essa... Eu acho que encaixa super bem também. É um filme que é um abracinho. É um abracinho pra todo mundo... Pro adulto, eu acho que, que assistir, vai realmente ter quase uma sensação de viver uma memória da infância, sabe? É, tem uma coisa que as cabeças lá da Pixar dizem, que você sempre tem que buscar especificidade e autenticidade nos filmes que você faz. E eu acho que, no caso do Luca, tem as duas coisas. Porque ele é muito autêntico nesse retrato de um lugar específico ali da Itália, né? Que é meio Cinque Terre ali, Mediterrâneo, aquela coisa da Riviera. E, ao mesmo tempo, ele é muito específico porque, pô, você vai conseguir identificar várias referências ali, você vai conseguir identificar várias coisas culturais que são específicas daquele lugar também. Você pode assistir Luca, você vai ver um pouco de Pequena Sereia, você vai ver um pouco de Call Me By Your Name, você vai ver um pouco de histórias ali, até, sei lá, neorrealismo italiano, aquela coisa dos meninos que vivem na mesma vila, mas tem um que vai conseguir estudar. E tem o outro que vai viver como operário no mercado de peixe pro resto da vida, que é uma coisa clássica de drama italiano, assim. Então, você consegue pegar várias coisas que são super autênticas, e não só referência de cinema, coisa meio de cinefilia ali, mas muito autêntico de uma certa história do local, da cultura do local. Então, nesse ponto, cara, eu acho que é um filme que é super bem amarrado, sabe? Acho importante a gente pontuar aqui que uma das primeiras reações aos trailers, né, de Luca, foi que seria o Call Me By Your Name da Pixar. Mas o filme, ele não se propõe a ser isso, tá? Quem tá esperando uma representação LGBTQ, assim, na infância, tipo, não é isso. É um filme que ele tem uma metáfora que você, como você fez, por exemplo, com Frozen, né, toda a história da Elsa, de você poder interpretar a história dela como a jornada de descobrimento de uma personagem lésbica, você pode fazer essa leitura aqui. Mas, na verdade, o Enrico Casarosa, ele tá falando de um lugar muito mais amplo, assim, né? É muito mais uma questão de você não se sentir parte, você não se sentir, não ter essa sensação de pertencimento e buscá-la em outras pessoas e em outros lugares, né? Então, se você, você, na sua experiência, viveu isso enquanto pessoa LGBTQ, você vai encontrar. Mas se você, não sei, gostava muito de jogar xadrez e era julgado na infância por isso, você vai encontrar também, né? É uma experiência humana muito relacionável, de um modo geral. Mas não é o Timothee Chalamet e o Armie Hammer da Pixar, tá? Não é. Não, pode ser do jeito como você interpreta o filme, né? Exato. Eu acho que tem uma coisa que meio que se perde no cinema hoje em dia, porque todo mundo espera que o cinema seja super político e seja literal na hora de abordar os temas. E eu acho que uma coisa que pode se perder aí é um poder de abstração que você tem com a arte de você tirar o que te toca nos filmes. Então, por exemplo, Luca, eu acho que essa interpretação é legítima, inclusive porque os meninos ficam se tocando o tempo inteiro e, lógico, aí tem toda uma questão aí das descobertas da vida e tal. Mas você pode também interpretar como, sei lá, tipo, crise de refugiados e das pessoas que saem da Síria e chegam na praia meio já, tipo, morrendo na Itália, entendeu? Tipo, dá pra você interpretar de um ponto de vista político o Luca do mesmo jeito. Então, eu acho que o filme, ele se presta a isso ao mesmo tempo que ele não deixa de ser uma história, uma aventura super curta e direta, assim, sabe? Sem aquela coisa, nossa, vamos passar por 50 locações e vai ser uma aventura de desabrochada juventude que vai cobrir todo o espectro das descobertas da vida. Não, tipo, é uma coisa super pequena, assim. E ele se resolve super bem nessa coisa pequena. Então, pô, eu acho que ao mesmo tempo ele permite que você brise, né? Total. Você vai longe. E eu acho que um dos pontos que torna essa aventura gostosa, assim, e permite que ela realmente seja contida, são os personagens secundários. Porque eles são muito divertidos, assim. Uma das que me chamou atenção e que talvez seja a minha preferida é a Julia, que é uma personagem que ela não tem medo de ser quem ela é, dela, tipo, ela quer porque quer vencer aquela corrida. E se ela tiver que vomitar, ela vai vomitar. Porque pra ela é importante e ela vai ser zoada e pra ela tá tudo bem. Ao mesmo tempo, o pai dela, que é aquele, tipo, pescador, caçador de monstros turrão, que, meu, ele não tem um braço e, mano, é assustante. O cara mete medo nas crianças de um jeito que é, tipo, realmente acaba com qualquer possibilidade de discurso capacitista, assim. Então, existe essa esfera de representação também que é um pouquinho diferente. Talvez não vá, como fala, dar check em todas as caixinhas do que é o politicamente correto ali. Mas vai, tem uma parcela de representatividade ali interessante. e que vai adicionando camadas a essa aventura que é infantil, é gostosa, é realmente aquele desejo de criança, de você querer conquistar uma coisa que é pequena, né, que é uma corrida municipal ali, mas que pra você representa o mundo, representa a possibilidade de realmente vencer, ser um herói, ser, né, quase uma realização mesmo, a primeira grande realização da sua vida. Cara, tem, você tocou no ponto pra mim que é central, assim, que são os coadjuvantes do filme, porque você consegue criar um universo muito particular, mesmo ambientando uma história num cenário só, que é meio que a praça da cidade, assim, a fonte da cidade, e aí o circuito da corrida, que é todo o mote do filme, o circuito da corrida é meio subir uma rua e descer pela outra, assim. Só que ao mesmo tempo você tem uma riqueza dos personagens coadjuvantes ali, que você consegue meio que construir todo um universo ficcional e de fantasia ali, a partir de uma tipificação dos personagens, você tem a mulher que tá tentando vender o macarrão dela, que é meio que a dona da corrida. Você tem o tio, o tio é incrível. Tem duas cenas só do tio. Tem uma cena meio que no comecinho do filme e outra na cena pós-créditos, que é meio que uma referência, uma piada interna ali de Pixar, que é meio parecido com a cena pós-créditos de Procurando o Nemo. Sim. Mas, cara, tipo, esse tio é incrível também, e você consegue dizer tanta coisa só pelo jeito como esse tio é feito, e tipificado, e representado. Então, tipo... Mesmo a avó, né? A avó do Luca é demais, assim, que chegar a uma jogatina ali é ótimo. Cara, tem uma riqueza de personagens desse filme, assim, que, pô, não é vulgar, sabe? Tipo, é uma coisa muito bem feita, e é um filme muito simples, e a simplicidade, ela é muito subestimada hoje em dia, as pessoas gostam de complicar as coisas. Eu acho que Luca, ele é muito simples, e, pô, tem que ser elogiado por isso também. Total. E só um adendo aos personagens que eu acho que não pode deixar passar, é a dublagem da Maya Rudolph como a mãe, excepcional, ela arrasa no futebol, entendeu? Aquela cena da fonte me deixou pessoalmente feliz como fã de futebol e como fã de Maya Rudolph, só quero deixar esse parênteses aqui. Muito bem, olha só, não, mas eu acho que a gente chegou a uma conclusão boa aqui. Estamos apaixonadinhos pelo Luca, que é um filme muito fofo e tá chegando essa semana aí ao streaming, então, pô, pega essa aí da Pixar, porque eu gosto mais da Pixar quando ela faz essa coisa mais emocional e direta, bem contadinha, do que todo o lance conceitual e tal, então, pô, eu gosto mais do Luca do que do Soul, não sei o que você acha, mas... Eu gosto mais do Soul, mas eu gosto do abracinho que o Luca te dá também. É um grande abracinho. São experiências diferentes, mas igualmente válidas, eu acho, assim, né? Às vezes você precisa refletir sobre a vida, às vezes você só quer imaginar como seria sair de casa e é, imagina, que gostoso. Bom, é muito isso, né? Sair de casa, vamos todos viajar aí pra Itália, aproveitar o Mediterrâneo, que esse filme é um grande abracinho, mas diga aí nos comentários se você já viu o Luca, se você também se sente abraçado por esse filme, não esqueça aí de curtir o vídeo, assinar o canal e apertar o sininho das notificações aí, porque tem mais veredito vindo aí. Beijo.